Boa noite galera do canal Tubarão 2018, vocês estão de boa? Eu tô aqui tranquilo, favorável. Vim aqui para pedir para os torcedores do Tubarão, fiel, torcedor que vai ao estádio, torce pro Londrina. Amo o Londrina de coração, vou falar pra vocês aí ó, seja sócio Tubarão, associa ao Tubarão, fortalece o Tubarão aí ó, ajuda o Tubarão, seja sócio torcedor, seja sócio Tubarão, apoia o Tubarão aí ó, o Dagoberto tá nessa campanha aí ó, viu? Dagoberto, DagoGol, beleza? Seja sócio Tubarão, associa e ajuda o Tubarão a crescer e ter mais renda e fortalecendo o Tubarão aí. Vamos crescer o Tubarão, Londrina Esporte Clube é nóis, tamo junto, é nóis Tubarão, tamo junto Tubarão, é nóis. Inscreva no canal Tubarão do Amigo aí ó, esse aí ó, Tubarão 2018, Tubarão 2018, canal. E também, vai lá no canal dos amigos lá, cantor lá, dupla de 1º de Maio, ajuda eles lá, é o Ney e Michel, Ney e Michel. Se inscreva no canal deles lá ó, eles tem uma música nova aí ó, Pranos, a nova música lançou domingo agora, beleza? Dia 28 do 4, 2019, beleza? Foi lançada agora a música Pranos, Ney e Michel, o canal do YouTube, beleza? E meu canal também aí ó, se inscreva aí embaixo aí ó, deixa seu like e ajuda nós aí ó. E manda um abraço aí pro Alex Taborda, é, quem mesmo? Luiz e Paulo, é Luiz e Paulo, pro Pedro, top da balada, pro Adriano, torcedor do Tubarão aí ó. Pois é Tubarão, torcedor do Tubarão aí ó, beleza? Adriano, é, Alex Taborda, é nóis Alex Taborda, aí da Varta aí ó. Manda um abraço aí também pro Maicol, ô Maicol, faz um churrasco, chama nós aí na Varta aí ó, beleza? Uma costela com a mandioquinha frita aí ó, cozida aí ó, chama nós aí o Maicol. Maicol, esse Maicol é hábito né, ele apita jogo, beleza? Maicol é nóis, tamo junto, fui, tchau!